O técnico Tite estava de molho em casa desde a derrota lá na Copa do Catar, né? Aí foi colocar o Peppa fora, danou-se, foi assaltado. E aí, até esse ponto é notícia, tá? O que vem depois disso é fofoca. Diz que o assaltante chegou nele lá e deu um esporro, porque ele não fez o próprio trabalho direitinho durante a Copa. Como é que é esse papo aí do Tite sendo assaltado? Tem pouca informação disponível, na verdade? Vamos recorrer às fontes que a gente tem aqui, tipo o quê? CNN Brasil, para começar. Tras 54 minutinhos, nós já estamos de volta, seguimos juntos nesta véspera de Natal aqui na CNN Brasil. E hoje, minha gente, ficamos sabendo de algo que aconteceu já há alguns dias, mas merece registro. Tite, ex-treinador da seleção brasileira, recentemente eliminado com a seleção da Copa do Mundo do Catar, nas quartas de final, foi assaltado no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do Tite, ele foi fazer uma caminhada pela orla do Rio de Janeiro com a esposa, quando uma pessoa passou de bicicleta e roubou a correntinha que ele estava usando. Uma outra pessoa que estava perto ali, estava caminhando também na orla do Rio de Janeiro, tentou alcançar o ladrão, mas não conseguiu. O Tite agradeceu essa tentativa de ajuda e seguiu caminhando. Esse rapaz que tentou pegar o ladrão, ele teria corrido com mais velocidade, com mais afinco, e teria conseguido pegar o ladrão se ele tivesse recebido uma cartinha motivacional por debaixo da porta dele de manhã. Aí ia ter dado certo. Aí ele ia se comportar como um atleta de potencial que ele é. Mas foi isso, ele foi então vítima de um assalto no Rio de Janeiro. Levaram a correntinha, nem ele, nem a esposa ficaram feridos, foi só o susto mesmo, né? O ex-técnico da seleção nem foi registrar boletim de ocorrência. Muito bem, então aí estão as informações da CNN que tenta agregar alguma coisa ao que descobriu o Anselmo Góes, na coluna dele do O Globo. Então foi o Anselmo quem saiu com essa história antes, né? No dia 24. O Tite é assaltado e ainda leva puxão de orelha. Puxão de orelha é como os idosos chamavam o popular esporro. Leva puxão de orelha do bandido por ter perdido a Copa do Mundo. O que tem no texto aí do Anselmo? Vamos ver. Tite, ex-técnico da seleção. Ah, é, já é ex, né? Caramba. Anda sem sorte. De volta da Copa, ele decidiu caminhar às seis da matina, na Barra, para fugir do assédio. É, sai cedinho, que é para não ter que ficar cumprimentando todo mundo, respondendo desaforo, tá certo ele, né? Acabou sendo assaltado. Ladrão roubou um cordão e ainda reclamou da seleção. Tite nega que tenha levado o puxão de orelha do assaltante. Ah, tá, então não nega o assalto, não nega que o cordão foi, beleza? Mas nega que o ladrão falou para ele que ele não é um bom técnico e que a seleção mandou mal no Catar. Beleza. Então tá, essa é a informação original, conforme surgida no Anselmo Góes, antes de ser reproduzida e repercutida em outros veículos. A gente viu ali a CNN, será que a Band News acrescenta alguma coisa que a gente já sabe? Vamos ver. Tite acabou sendo furtado no Rio. Conta para a gente essa história, Mário Dias Ferreira. Coutinho, bom dia. Megali, Ellen e a todos. Essa é a manchete do Jornal Globo, agora há pouco, na versão online, pelo colunista Anselmo Góes. Publicou às 5h30 da manhã. Tite é assaltado e ainda leva puxão de orelha do bandido por ter perdido a Copa do Mundo. E aí ele atribui a essa criminalidade acontecendo na Barra da Tijuca. O Tite tem um apartamento em frente à praia. O caso teria acontecido por volta das 6h da manhã. E o Tite teria ido um pouco mais cedo para evitar o assédio. Ele estava lá sem sair de casa desde a eliminação, quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, no Galeão, depois de perder o jogo da Copa do Mundo para a Croácia. E o Brasil foi eliminado. Já tentei aqui com algumas fontes da polícia saber se tem algum detalhe, alguma informação. Acredito que não, que ele não ia registrar uma ocorrência por conta de um cordão furtado. Mas a informação é essa de agora a pouco. E a gente está tentando ter outros detalhes sobre esse furto de um cordão do técnico Tite na Orla da Barra. Provavelmente deve ter sido ontem, às 6h da manhã, como disse o experiente jornalista do Jornal Globo Anselmo Góes, porque os últimos dias foram chuvosos aqui no Rio de Janeiro. Tempo fechado. E ontem abriu um solzinho, assim como hoje. Temos um tempo aberto aqui no Rio de Janeiro. O Mário, mas foi furto? O Tite percebeu ou foi roubo? Porque se teve puxão de orelha, então não é furto, né? Então ele ouviu... É roubo. É roubo, né? A pessoa que o cara tenha surrupiado a carteira do Tite, ele falou, pô, é o Tite. E voltou para dar o... E voltou, né? É um furto. Ah, eu gostei dessa hipótese. Roubou primeiro. Falei, caralho, era o Tite? Volta lá, vou tirar satisfação com ele. Ah, faz sentido. Um seguido de roubo. Esses detalhes ainda não temos, Coutinho. Mas com certeza ele foi reconhecido, técnico Tite, né? Uma figura pública, Copa do Mundo aí. E ele, na Barra da Tijuca, é muito próximo à sede da CBF, o apartamento onde ele tem, né? Esse apartamento luxuoso para ter uma proximidade durante todo esse tempo. Foram dois ciclos de Copa do Mundo. Então, o Tite, aqui no Rio de Janeiro, o fato é que ele está. Os detalhes a gente ainda não tem. Tudo bem, os detalhes a gente ainda não tem. E vai continuar sem ter, porque a história já morreu, o que tinha que ser apurado já foi apurado, o que tinha que ser confirmado já foi confirmado, e o resumo é esse, né? Então, o Tite, de fato, perdeu um cordão lá quando foi passear na praia às seis da manhã, pode ter levado um esporro do ladrão, e a gente sabe dessa informação, porque testemunhas teriam presenciado. Do esporro, inclusive, alguém correu atrás do cara que levou o cordão, né? Então, é isso. É isso que a gente sabe, e é isso que se especula em cima do que se sabe, né? Está aí diferenciada, com responsabilidade para você, a informação da fofoca. Ah, porque aqui tem fofoca, mas a gente tem essa honestidade de pontuar, né? A partir daqui acabou o jornalismo e começou a fofoca. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Alabanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil. Num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada. E nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo está uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez, em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa. É em nome da minha saúde mental. Tchau.